A Câmara Municipal de Anápolis realizou uma sessão extraordinária nesta sexta-feira, 23 de agosto, para votar em um projeto de lei de autoria do prefeito Antônio Gomidi. O documento autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal, oferecendo recursos para ser utilizados na reestruturação de corredores em avenidas de Anápolis. Os vereadores fizeram uma pausa durante a sessão para discutir a matéria nas comissões. O projeto passou por duas votações, com apenas um voto contrário da vereadora Miriam Garcia. O presidente da casa, Luiz Lacerda, explicou sobre o que consiste o processo. O prefeito Antônio Gomidi enviou aqui para a Câmara Municipal um projeto de lei, onde ele solicita autorização legislativa para adquirir empréstimos junto ao governo federal, para ser aplicado aqui dentro da infraestrutura de transporte no plano de mobilidade urbana, onde a Câmara tem que autorizar um empréstimo no valor de R$ 73 milhões, para justamente ser aplicado nessa área que nós falamos. O projeto já tramitava aqui na Câmara Municipal desde o começo do mês, mas houve agora uma urgência em relação a estar apresentando esse projeto aprovado em Brasília, e nós fizemos uma convocação extraordinária aqui, que contamos aí de imediato com a colaboração de todos os vereadores, para que a gente pudesse estar reunido aqui hoje para votar esse projeto, que sem dúvida nenhuma é de uma importância muito grande para o município, e a Câmara Municipal mais uma vez dando a sua contribuição para que o município possa agilizar a busca desses recursos para a cidade de Anapos, para ser aplicada aí nessa área do plano de diretor da mobilidade urbana, que realmente é um assunto que está trazendo muitos transtornos aqui, principalmente para o trânsito aqui na cidade de Anapos, que a partir desses recursos que o prefeito Antônio Gomito busca através desse projeto, sem dúvida nenhuma irá dar um alívio aí para essa área aí, principalmente do trânsito.